Avante palestra, já todos bem-vindos família a mais um vídeo do canal Alverde News Vamos falar informações importantes do Verdão, quero falar sobre o mercado da bola Lateral esquerdo Matias Vinha, informação importante do jogador E também quero falar a respeito do Gustavo Scarpa Que está batendo martelo sobre o seu futuro, tá? Peço pra vocês aí família, já fortalecendo o like Deixar o seu joinha no vídeo totalmente grátis que ajuda muito o nosso trabalho E também se você for novo, te convido a se inscrever no canal Para acompanhar notícias diárias do Palmeiras e também ajudar aqui o nosso trabalho E atingir 40 mil inscritos no YouTube o mais breve possível, fechou? Conto com a sua ajuda, tamo junto familiar Bom, primeiramente falando sobre o Gustavo Scarpa O jogador que é importante aqui no nosso elenco Sabemos disso, que o Scarpa aí ele tem bons números com a camisa do Palmeiras Tanto em 2021, que na minha opinião foi um dos melhores anos do Gustavo Scarpa vestindo nossa camisa Onde ele conseguiu assistência, fazer gols e ser muito importante para a Bel Ferreira E para o Palmeiras em geral Então família, o Gustavo Scarpa aí tem contrato com o Palmeiras até dezembro Já falei pra vocês A informação que vem circulando agora é que ele já deu uma entrevista inclusive Para o Clube Esporte Reafirmando o seu sonho e o seu interesse em jogar no velho continente lá No futebol europeu, né? Então, já que o Abel Ferreira aí conta com o jogador Já que a Abel Ferreira precisa de um meia E o Scarpa está com pensamento aí, com um sonho Fora do Palmeiras Eu acho que tá na hora da diretoria acordar e se movimentar no mercado da bola Porque o meio do ano está aí já O mercado europeu vai abrir a janela de transferências A gente pode contratar jogadores para a função do Scarpa Porque se chegar uma oferta de fora para tentar levar o Scarpa embora A resposta do jogador já foi e deixou bem claro Ele vai embora sim Se não chegar nada Aí o Palmeiras pode negociar com o atleta Já tem aí 28 anos de idade E ao meu ver Ou é agora ou é nunca Se ele não sair do Palmeiras agora me doando Por conta aí que não chegou nenhuma oferta Aí a gente pode ficar tranquilo Porque o Scarpa provavelmente ficará no Palmeiras aí por muito mais anos Aqui no clube, tá? Mas ele ainda tem esse sonho E essa vontade já deixou bem claro Ele deixou bem claro Que se chegar uma oferta no meio do ano do velho continente Pode ser time aí de alto nível, time mediano O Scarpa ele vai aceitar Porque ele tem aí esse sonho pessoal De jogar fora do Brasil Fechou rapaziada? Comente sua opinião Quero saber muito aí Vocês acham que o Scarpa ainda é fundamental para o Palmeiras? Devemos deixar o jogador partir? Ou tentar seduzi-lo aumentando o seu salário? Com aí projetos e ambições ainda maiores aqui dentro do Palmeiras, tá? Deixa aqui embaixo sua opinião Tamo junto Bom, antes de falarmos aí do mercado da bola Quero lembrar vocês que esse vídeo aqui Ele é patrocinado pela 1xbet Casa de apostas esportivas Mais confiáveis no Brasil e no mundo, tá? Se você quer apostar, recomenda o 1xbet Vou deixar o link, primeiro comentário fixado Para você clicar e se cadastrar gratuitamente E ao se cadastrar, utilize também o nosso cupom promocional Alvo Verde10, tudo maiúsculo Para você ter o seu bônus aí dobrado no primeiro depósito Fechou? 1xbet então, primeiro comentário fixado Família, qual é a informação do mercado da bola? Matias Vinha, lateral Passou aqui muito bem no Palmeiras Uruguaio, tá? Dominou a lateral esquerda do Verdão Foi campeão com o Palmeiras Libertadores Copa do Brasil Foi importantíssimo dentro do Palmeiras Tanto é que a gente até hoje Sente saudades do Matias Vinha Foi vendido para Roma Teve alguns bons jogos por lá Mas começou a perder o espaço com José Mourinho Português aí, treinador Ele é carrasco A gente sabe disso Quando ele deixa de lado Dificilmente aí ele vai voltar atrás Nas suas decisões Tanto é que hoje o Matias Vinha Ele é praticamente a terceira opção na lateral Improvisar até um cara de ponta esquerda lá como lateral Caso semelhante aí o Gustavo Scapp Que acaba quebrando o nosso galho Aí depois o Matias Vinha Perdeu muito espaço O que o Matias Vinha tem a ver com o Palmeiras? Olhando aqui agora para dentro do clube Do Verdão O que está acontecendo? O Joaquim Piqueira saiu lesionado No jogo contra o Fluminense Ainda no segundo tempo No começo de segundo tempo Entrou o Jorge O que aconteceu com o Jorge, família? Foi dar um carrinho Em vez de dar um carrinho no cara Matar a jogada no lance do gol Do Germancano O Jorge tirou o pé Ele recolheu o pé Ou seja, ele recuou de fazer a falta E a gente aí acabou tomando o gol Quando o cara vai dar um carrinho Não pode recolher a perna, rapaziada Não pode ter dó do adversário Tenho certeza se é o Dudu Os caras aí não tirariam o pé Derrubariam o baixinho até umas horas Falei no vídeo de ontem E volto a repetir O Jorge falhou naquele gol Não dá para a gente poder contar apenas com o Jorge Por muitos jogos na temporada O Joaquim Piqueira lesão na coxa Pode ficar aí ausente A gente não sabe Por uma semana Duas, três E aí? Mas o Jorge está em péssima fase No Palmeiras Mesmo na reserva Quando ele tem entrado nos jogos A gente vem sofrendo bastante Pelo aquele setor Então Se é o momento ideal De o Palmeiras Calheira Pereira E o senhor Anderson Barros De contratar Um novo lateral esquerdo Ele se chama Matias Vinha Está no mercado Praticamente aí disponível Entre aspas Porque o José Mourinho Já deixou ele de lado Vai facilitar muito aí Uma saída do jogador Do futebol da Roma Matias Vinha Pode ter o sonho ainda De permanecer no futebol europeu Mas não custa nada Tentar Contratar um jogador Que tem uma identificação Com o torcedor Com a instituição E também Ele tem um carinho aí Muito grande Com grandes jogadores Aqui do Palmeiras Conhece praticamente Todo elenco Chegaria aqui Não precisaria se adaptar Novamente ao futebol brasileiro Porque saiu daqui Pouco tempo Então Sim Ao meu ver O Matias Vinha Ele é a melhor opção Para contratar Como lateral esquerdo Aqui no Palmeiras Tá? Joaquim Piqueira lesionado Aí tem o Jorge Em péssima fase A gente está praticamente aí Com uma opção Além dos dois Que é o Gustavo Escapa Fazendo ali a ala Mas também é um jogador Que ataca muito E a gente vai sofrer Em alguns jogos Nesse setor esquerdo Do Palmeiras Quero saber muito A sua opinião Família Vocês acham que o Matias Vinha Seria um bom reforço Para o Palmeiras Tentar repatriá-lo Vocês também concordam Comigo aí Que o Matias Vinha É um bom nome Para o Palmeiras Avançar Uma negociação Com o lateral E também com a Roma Ou vocês aí Acham que tem outro Jogador na posição Que o Palmeiras Poderia contratar Deixa aqui embaixo Nos comentários Sua opinião Tamo junto Beleza? Fortalece no like Família Se inscreva no canal Se não for inscrito Grande abraço Avante palestra Avante palestra Avante palmeiras Transcrição e Legendas Pedro Negri